Meu cavalo tá aterrado nas quatro patas Parceiro no bolso muito dinheiro É tudo que me convém A galopito eu já saio a estrada fora Cutoco o pingo na espora Pra moda e contra meu bem A galopito eu já saio a estrada fora Cutoco o pingo na espora Pra moda e contra meu bem Ufa, ufa, meu cavalo Tenho pressa de chegar Vim de longe pro fandango Tô bem louco pra dançar Ufa, ufa, meu cavalo Tenho pressa de chegar Vim de longe pro fandango Hoje eu quero namorar Já escutei na chegada uma acordeona resmungando E o chiro velho cantando uma marca bem debochada Entrei ligeiro pra dançar Aquele xixu Vou arrumar um cambicho Nesse baile derramada Entrei ligeiro pra dançar Aquele xixu Vou arrumar um cambicho Nesse baile derramada Ufa, ufa, meu cavalo Tenho pressa de chegar Vim de longe pro fandango Tô bem louco pra dançar Ufa, ufa, meu cavalo Tenho pressa de chegar Vim de longe pro fandango Hoje eu quero namorar Meu cavalo tá ferrado Nas quatro patas Parceiro no bolso Muito dinheiro É tudo que me convém A galopito Eu já saí Estrada fora Cutoco o pingo Na espora Pra moda Encontra meu bem A galopito Eu já saí Estrada fora Cutoco o pingo Na espora Pra moda Encontra meu bem Ufa, ufa, meu cavalo Tenho pressa de chegar Vim de longe pro fandango Tô bem louco pra dançar Ufa, ufa, meu cavalo Tenho pressa de chegar Vim de longe pro fandango Hoje eu quero namorar Vai estilhando o crioulo Tchuzad e Donato Que eu estou chegando Por aí, parceiro velho Oh, de casa Oh, de casa Venho vindo de longe E muito tenho que andar Por isso peço ao patrão Um lugar para eu pousar Chegue seu moço e a pei Puxe o pingo pro galvão Neste rancho de gaúcho Em posada e chimarrão Oh, de casa Oh, de casa Quanta alegria se sente Quando alguém nos recebe Oh, de casa Oh, de casa E no dia seguinte A jornada prossegue Mas quando se dá um ô de casa Na instância do bem querer Na instância do bem querer E só o eco responde Fazendo a gente sofrer Sem rumo De casa É na estrada da vida A gente tem de pousar Na instância lá de São Pedro De joelho e chapéu De joelho e chapéu na mão De joelho e chapéu na mão Um cantinho pra mim Oh, de casa Oh, de casa Esta tropeada da vida Um dia chega a seu fim De joelho e chapéu na mão